Olá tudo bem quem tá falando pelo campus no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como fazer um anúncio no Facebook Ads anúncio do seu produto né no Facebook Ads tá vamos lá eu tô aqui no meu Facebook na minha página do Facebook tá eu vou vir aqui em gerenciador de anúncios ok gerenciador de anúncios e aí eu vou criar um anúncio do zero anúncio do zero tá eu tenho vários anúncios você pode ver que eu tenho vários anúncios mas eu vou criar um anúncio do zero para você ver como que é fácil fazer não é difícil né é uma coisa muito simples fácil de fazer tá então vamos lá ó eu vou clicar aqui em criar né criar um anúncio tá qual a campanha que eu quero qual objetivo da minha campanha né o que que eu quero fazer né o que que eu quero fazer no caso aqui né eu quero vender o meu produto né então ó aqui tem a escolha o objetivo da campanha reconhecimento tráfego engajamento cadastro promoção de aplicativo ou vendas agora tá vendas conversão então ó né antes a conversão né agora é vendas né ó pode ser trago o tráfego ele só vai enviar tráfego para o seu anúncio né é só vai enviar fazer tráfego de repente vai enviar pessoas assim vamos dizer pessoas erradas ali tal você só vai curtir o seu o seu produto né então a gente não usa esse tráfego né o tráfego a gente usa o que vendas né ó tem reconhecimento tráfego engajamento cadastro promoção venda né ó conversão então vou clicar aqui em clicar em continuar e aí isso aqui esse aqui agora esse aí tá normal né tá normal aqui então você vai dar um nome a sua campanha você qual o nome da sua campanha no meu caso aqui eu vou vender o produto aqui o link para mim é desculpa e isso aqui é só para você saber qual é o anúncio que tá rodando né se você faz vários anúncios então é bom você saber qual anúncio que tá 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 rodando então você tem que criar um nome da campanha né cria o nome da campanha ó cria o nome da campanha tá vai ser o leilão né o tipo vai ser leilão é leilão sempre porque quem dá mais ali é um leilão né quem dá mais ali vai aparecer mais né ainda mais quem colocar um preço maior tipo vamos dizer que você coloque 10 reais né ali um orçamento de mais 10 né aí você vai ficar um pouco para baixo né porque tem gente que coloca mil reais né coloca mil reais é um leilão né aí é sempre um leilão ainda mais quem dá mais naquela hora ali vai aparecer vai aparecendo né então um leilão né ó vendas esse aqui o objetivo é vendas né você me tiver vendo então eu posso fazer um teste a b é um teste a b né o que que é o teste a b é o teste que você vai fazer um teste né de de foto de vídeo né você ou de copy né você vai testando ali você vai testando tá para ver qual qual que converte mais que você vende que você conseguiu vender o que teve mais clique então você pode fazer um teste colocar uma foto é um anúncio em outro anúncio você colocar outra foto colocar uma cópia diferente em um em outra e você fazer esse teste né para ver qual que converte isso é importante fazer também não teste a b é criar um teste a b tá para você saber qual que tá 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 melhor né você tá tendo conversão tendo um resultado tá tá esse aqui que é isso aqui ó é otimização de orçamento de campanha vou clicar aqui e aí eu vou fazer o outro orçamento aí sim aí agora sim né eu vou colocar o orçamento eu vou colocar o orçamento vamos dizer o dia 6 reais vamos colocar 6 reais aqui para ver se vai 6 reais por dia então olha lá orçamento de 6 reais tá aí quando ele atingir 6 reais no dia diário né quando ele atingir 6 reais ele para de ser vinculado tá então se você colocar 10 reais 20 reais ali aí quando ele atingir esse orçamento aí ele vai ele vai sair fora do ar então quer dizer você colocou lá 100 reais né você investiu 100 reais lá mas você pode colocar 6 reais ou 10 reais diariamente né se eu não me engano vai ser 10 dias né até 10 dias você investiu 100 reais vai ser 10 dias ele sendo vinculado todos os dias né então vai ser 10 dias o anúncio o seu anúncio sendo vinculado né se você colocou é 6 reais com 100 se não me engano é 16 dias acho que 16 dias 16 dias ele sendo vinculado você quer um mês aí você vai colocando de um mês né você porque vai colocar 10 reais por dia diário e vai investir 300 já é 300 reais não sei muito matemática não é mesmo forte não então enfim vai ser isso aí tá você colocou 6 reais ou você colocou 10 reais até atingir lá atingir os 10 reais aí quando atingir os 10 reais aí para de ser vinculado tá então é o orçamento diário que eu quero né então quero se eu quero se você tá querendo fazer um teste né então é bom colocar um preço bem baixinho para você testar se você colocar um preço mais alto aí vai comer todos os 100 reais lá que você colocou lá que você investiu tá lembrando que não precisa ser 100 reais né pode ser menos 50 enfim quanto você quiser aí né você quiser só fazer um dia só colocar 10 reais enfim dá para fazer também né precisa ser 100 reais né pode ser menos também mas é bom assim você investir pelo menos 100 reais tá é estratégia de campanha volume alto pode ser isso aqui tá tá tranquilo tá isso aqui tá tudo tranquilo tranquilo já né só que a otimização de orçamento de campanha você tem que colocar tá para não comer todo dia todo se você colocar 100 reais e não colocar lá pode ser qualquer coisa aí vai 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 ser 100 reais direto né então você tem que botar um limite um orçamento para sua campanha então vamos lá vamos avançar tudo aqui tudo aqui e aí agora a gente vai para é agora a gente vai colocar nosso anúncio aqui né no caso aqui é site né é o site né aplicativo né site aplicativo ver se não é isso não é só site tá já colocou o site vou colocar né o nosso anúncio do mercado livre então vai ter que ser site tá no caso aqui a gente não vai não vai poder colocar porque o site não é meu né é vai ser o site do mercado livre então eu vou colocar qualquer coisa aqui tá mas precisa do pixel né precisa do pixel você colocar um pixel lá tá aí você tem aqui a data início né você pode colocar também uma data né um término né um início e término da sua sua campanha tá a hora né a hora ó início e término dessa campanha se você quiser é data de início você colocar em outro dia ó botar data você pode colocar como hoje é dia 22 vou deixar aqui tá e também pode colocar o término né eu quero botar uma semana só só uma semana né aí eu coloco uma semana aqui é só uma uma semana para testar então você coloca lá uma semana tá e aqui se você quiser fazer isso aí tá bom e aqui é o mais importante que o público o mais importante é isso aqui presta muita atenção nisso tá isso aqui é o mais importante porque você não vai vender para todo mundo tá você não vende para todo mundo não adianta tem um produto até um produto aqui é todo mundo pode comprar não não é assim sempre tem um público que vai comprar né tem a coca-cola todo mundo com compra coca-cola todo mundo mundo todo não quem é diabético não compra coca-cola né quem é diabético não compra coca-cola então quer dizer você não vai vender para todo mundo e não tem como vender para todo mundo né então você tem que criar um público esse público ele pode ser de sei lá de um milhão de pessoas já o brasil é mais de 200 milhões de pessoas esse público aí pode ser de um milhão de pessoas assim e você vender tentar vender para esse um milhão de pessoas então procura fazer um público pequeno né não precisava vender para todo mundo você não vai vender para todo mundo certo tá então cria um público pequeno um público certo né então isso é muito importante vamos lá o que é o público né o que é um público aqui é o que é um novo público personalizado o que tá errado aqui peraí não porque é um público aqui é um público do zero então vamos lá e como ele está aqui a localização se você quer o brasil todo você quer o brasil todo beleza né mas aí você quer só fazer no meu caso aqui eu sei para onde eu vendo tá eu já sei para onde eu vendo você quer no rio de janeiro tá aí o rio de janeiro só colocar aqui rio rio de janeiro rio de janeiro rio de janeiro o brasil aqui ó se eu quer dizer ele vai pros rio de janeiro e são paulo não vendo eu vendo muito pouco pra são paulo eu já vendi muito pouco a são paulo mas eu vendo para minas minas eu já vendi minas gerais Minas Gerais Se eu quiser me vender só para Belo Horizonte Eu vendo só para Belo Horizonte Se eu quiser uma cidade específica Coloca uma cidade específica ali Eu posso fazer também Espírito Santo Eu já vende para o Espírito Santo Espírito Santo Esse aí no caso é o meu produto Eu sei para onde eu vendo Então você tem que saber para onde as pessoas mais compram Se você quer atingir o Brasil todo Beleza Só que o seguinte Se você está no Rio E você quer atingir lá no Amazon Você tem que ver que o seu frete Vai incluindo o seu frete Vai aumentar o seu frete Que é muito longe E vice-versa Se você estiver lá também Na Amazon Está vendo esse vídeo Na Amazon Para mandar para o Rio O frete é muito maior Então é melhor você escolher Assim As localidades mais perto da sua casa Mais perto da sua casa ali Da sua região Então Aí você vai colocando aqui Vai colocando aqui Minas Gerais Espírito Santo Minas Gerais Brasília também Brasília Brasília Eu vendo para Brasília 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 Estrito Federal Ok Você vê que o mapa aqui Ele vai mostrando para você São Paulo São Paulo São Paulo Rio de Janeiro São Paulo Não coloquei não Está mostrando o mapa aqui para você Tá Então aí você coloca ali Os lugares que você mais vende Tá No caso aqui Você vai vender no mercado livre Então você tem que ver Se não vai sair do frete Aí Tá E a idade Eu sei qual que é a idade Tá A idade Eu sei qual que é a idade que vende para mim São pessoas mais maduras Que vende para mim Eu sei que eu Pôs de 25 anos Até 59 Esse é o público que compra de mim Tá Eu já sei a idade dessas pessoas Já sei a idade Tudo Quem compra Quem mais compra Então Eu vou colocando ali A idade Da pessoa Compra de mim Ali Tudo vai Vai interferir Né No anúncio Tá E agora O gênero das pessoas Como eu estou vendendo cosméticos Quem mais compra de mim É o que Mulheres Né Mas aí no caso Eu não sei qual é o produto Que você Está vendendo Se for unissex Né Para homem e mulher Aí você coloca todos Né Estou dando um exemplo Do meu produto Mas você pode Aí fazer Com o seu produto Ok Então vamos lá O direcionamento Muito importante Tá Coloca aqui Direcionamento E pessoas que Que gostam De escova progressiva Qual as pessoas Que curtem Que gostem Que vão lá no facebook O que que elas Elas curtem mais Né Eu vou colocar salão de beleza Salão Salão Tudo lá Salão Salão de futebol Salão de beleza Tudo que aparecer aqui Eu vou colocando Cosméticos Cosméticos Tudo que vai aparecendo ali Você vai colocando Ó Cabelo lá Cosméticos Cosméticos Vai aparecendo aqui Ó Você vai colocando Tá É O que é mais Eu até anotei aqui Público Deixa eu ver o público aqui Escova progressiva Só pra mim Não esquecer aqui Ó Escova progressiva Escova Progressiva Deixa eu ver se tem Se não tiver Ó Não tem nenhum resultado Então Não dá pra colocar Escova progressiva Colocar escova Escova de dente Escova elétrica Não Escova de cabelo De cabelo Não tem escova de cabelo Não tem Então não coloca Tá Deixa eu ver Cabelo Nossa cabelo Então eu vou colocar Tudo aqui Porque eu não vou colocar Esse 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 Não vai demorar muito Mas aí você vai colocando Tudo ali Tudo que o seu público Ele gosta Que ele curte Você vê que ele A pessoa curte Então você vai colocar ali Então Esse anúncio Vai pra essas pessoas Que gostam disso Não vai pra aquela pessoa Não vai pra um homem Não vai pra um homem Que não gosta disso Gosta só de futebol Tá Outro Gosta de Outras coisas Não vai não Vai pra essas pessoas Que gosta de cosméticos Que gosta de salão de beleza Que tem salão de beleza Tá Então você vai colocando Aqui tudo Não é só isso aí Não Eu tô colocando Senão vai ficar muito longo Então Vou colocar aqui o idioma O idioma Vou colocar português mesmo Português Português do Brasil E aí Eu vou aqui Somar o público Vamos salvar o público Vou colocar Teste 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 Só Eu não vou colocar aqui Depois eu vou escolher Eu vou salvar Tá Aí salvo o público Tá O público Tá Tudo aqui Tá Nome do Coisa do teste Tá Tudo salvo Aí quando você for fazer um outro anúncio Já tá salvo ali Todo o público Você não precisa fazer tudo de novo Aqui Posicionamento automático Recomendado É recomendado É melhor Né Vamos avançar Vamos avançar E aí E aí Aqui Ó Você tem que ter uma página no Facebook Né Uma página Uma fanpage no Facebook E também no Instagram Ó Porque essa Esse Esse anúncio Ele vai tanto por O Facebook Como pro Instagram Também Tá Ele vai Pros dois Dos plataformas Né Tanto com o Facebook Como o Instagram Tá ok Então Se você não tem uma conta no Instagram Crie uma conta no Instagram Tá Ó Aqui Vai ser uma imagem Só Vou colocar só uma imagem Mas você pode colocar vídeo Tá Ó Você pode colocar vídeo também Ó Uma imagem Ou vídeo único Aí se você quiser Colocar um carrossel de foto Ó Só colocar carrossel Uma coleção Né Aí tem gente Que colocar muita foto Né Depende do produto Que é pra colocar muita foto Eu coloco um carrossel Tá Ok Então vamos lá Tudo certo Ó Adicionar foto Adicionar mídia Você vem aqui Aí você vai adicionar uma imagem Eu já tenho uma imagem lá Eu já tenho várias imagens aqui Ó Pode colocar qualquer imagem dessa aqui Mas vou carregar uma imagem Que eu já fiz Tá Pra essa aula Deixa eu ver Tá aqui Deixa eu ver se eles vão deixar essa foto aqui Tá bom Carregar Beleza Aí eu vou avançar Ó Ó Aqui que vai ficar no Nos anúncios Feeds Né Nos feeds Nos vídeos Anúncios E tal Aí vai ficar assim Dessa forma aqui Vou colocar o original No stories Não Não dá Eu tinha que tirar os stories Porque o stories vai ficar meio ruim aqui Fica esquisito aqui nos stories Deixa eu ver se eu cortar aqui Deixa eu ver se eu botar pra cá Vou botar assim Aplicar Aí vai ser nos stories Vai ficar desse jeito aqui Né De botar uma foto só pra stories aqui Porque se eu estou Vai ficar meio esquisito Ó Esse aqui Vai ficar desse jeito Dessa forma aqui ó E já mostra pra você Como que vai ficar Vai ficar aí Avançar Tá E concluir Tá Aí vai ficar assim ó Tá Ó Aí já mostra aqui Como que vai ficar no Facebook Ó Aqui no Instagram O que vai ficar ó Vai ficar assim no Instagram Tá bom Ok Agora aqui É o texto principal Você vai colocar ali em cima Né Você vai ter que colocar um texto Texto né Aí vai da sua criatividade Né Eu vou colocar aqui Só um texto básico Padrão Né Esse aqui mesmo Meu Mas aí você coloca Pode colocar um gatilho mental De Eu coloquei ali ó Isso tudo em tempo limitado Né Frete grátis Então Ó Coloquei aqui ó Ó Ó Eu coloquei Promoção Queima de estoque Descova Progresso Vunique Primeé 289,90 Por apenas 199 Com frete Por tempo limitado Frete grátis Com tempo limitado Tá Aí Isso aqui vai ficar Ó Vou colocar aqui Ó Peraí Não Não coloquei errado Aqui Tipo o principal Cadê? Ah texto Pior Errado aqui Tirar daqui É texto É texto principal Ó Ó Volta aqui Texto principal Ó lá Ó Vai ficar aqui ó Ó Ó Aqui em cima Tá Ó o texto principal Vai ficar aqui em cima Tá Tá E aqui no Instagram Ó Vai ficar aqui embaixo Ó Tá Esse é o texto principal Aí o título Escova Escova O nick Premiere Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Tipo A descrição opcional Se eu não me engano A descrição opcional Vai ficar aqui né Peraí Deixa eu colocar Outra Outra Flete grátis Flete grátis Não é isso? Tá Da descrição Afiliado Passa a passo Onde tá Isso aqui Saiba mais Esse aqui é o botão O botão de saiba mais Espera aí Fica assim Afiliado Passa a passo Não tem nada a ver Pra mim É pra mim ter colocado O outro Peraí Deixa eu colocar aqui Deixa eu trocar aqui Deixa eu trocar aqui Não dá pra trocar Deixa assim mesmo Deixa assim mesmo Deixa eu ver Mais o que Ó o botão É Pode ser o botão Saiba mais Saiba mais É Ouvir agora Pedir agora Jogar Marcar Cadastre Se comprar agora Vou fazer Comprar agora Colocar Comprar agora Ah lá Fiz aqui Comprar agora Agora aqui Afiliado Passa a passo Onde que é isso aqui Link Premiere Eu coloquei aqui Texto principal Título Ah Acho que é isso aqui Né Não Isso não Vamos lá Aí aqui Importante isso aqui Tá gente Esse aqui é o link Que você vai colocar Na pessoa Clicar nesse link Ele vai pro seu produto Isso é muito importante Que eu vou falar Agora aqui Tá Quando você clicar Ele vai lá Pro seu produto Tá Então você vai lá No teu Perfil Seus anúncios No mercado livre Você vai clicar No seu produto Tá Clica aqui No caso É Escovo Unique Premiere Tá Vai ficar Clicar aqui Né Pra você ver O seu anúncio Mesmo Tá Aí vai pegar Esse link Aqui ó Tá Vai pegar esse link Aqui ó Copia ele E aí você vai Vim aqui E vai colar Aqui Tá Ó Ok Aí você pode Ter uma prévia Né Quando a pessoa Clicar ali Naquele Naquele banner Né Ela vai ser direcionada Pro seu produto Ó Se eu clicar aqui Ó Vamos ver Ó Direto pro meu produto Então que a pessoa Clicou ali Ela gostou Ela gostou Se interessou Ela clicou Ela já vai direto Pro seu produto E já vai direto Comprar Tá Ok Deixa eu ver Mais aqui Descrição Até aqui Já Eu coloquei Aqui O link Ele já escreveu Aqui ó Escolhido Pra mim Aí se você Colocar o link Ali do seu produto Vai aparecer Ali o teu produto Tá Então já Já tirou Aqui Tá Ok Então é só isso Mesmo Só isso Tá Aí você só clicar Em publicar Eu não vou clicar Em publicar Porque senão vai publicar E eu não vou colocar Esse Esse anúncio Aí Tá Então você vê Como é simples Né Você vê como é simples Fazer um anúncio Do seu produto Eu fiz lá na minha escova E você pode fazer um anúncio Aí Do seu produto Se você só vende celular Vende relógio Vende qualquer coisa Você pode fazer isso aí O importante É fazer o público certo Criar o público certo Tá E Criar o público certo A foto A cópia Criar uma cópia bonita Né Com a cópia É Chamativa Que chame a atenção Das pessoas Né Que chame a atenção Né É bom colocar É letra Em caixa alta Né Primeiro Você coloca o caixa alta Pra chamar a atenção Pra só ver aquele Aquele anúncio ali Falar Eu quero isso aí Né Eu quero isso aí Vai clicar Aí vai direto Pro seu produto Quando ela clicar Aqui ó Clicou Né Ó Clicou A pessoa Já vai direto Pro seu produto Aí ela vai ver Ah Isso que eu quero Vou comprar Tá bom Então Essa é uma forma De você Ter tráfego Pro seu produto Né Sem depender Da busca Do mercado livre Tá Sem depender Da busca Do mercado livre Porque tem muita gente Muita concorrência Muita gente À frente de você Muita concorrência A forma de você Sair na frente Dessas pessoas Da tua concorrência É criar anúncios pagos Tá bom Então Era isso Que eu queria Deixar pra você Tá Se você gostou Do vídeo Queria curtir Compartilha Esse vídeo Aqui Se inscreve No canal Tá Se inscreve No canal Aqui Que eu vou fazer Muito mais vídeos Como esse Tá Muito mais técnicas De como vender No mercado livre Tá Então Se inscreve No canal Clica no sininho Pra que você Passe a receber As notificações Tá E dá um like Também Dá um like Isso é muito importante Ok E também Se você tem Alguma dúvida Se tem alguma dúvida Escreve aqui Nos comentários Tá Escreve no comentário Ou entra em contato Comigo Tem aqui Também Na descrição Tem aqui Os meus contatos Você entra em contato Comigo Se você tem Alguma dúvida Tá Então Vou deixar o link De tudo aqui embaixo Pra você ir lá E você O link do ebook De tudo aqui Vai estar tudo aqui embaixo Ok Então é isso Que eu queria deixar pra você Um grande abraço Me vemos no próximo vídeo Tchau